Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje estou trazendo uma mensagem da Cigana para vocês, pense em algo que você gostaria muito de saber e a Cigana do Ouro irá te revelar, se concentre, eu vou embaralhar esse deck, pense em algo que você gostaria de saber, eu vou te responder se a resposta é positiva ou negativa, vamos ver nas cartas da Cigana como a mensagem sairá para você, tá? Já estou embaralhando, se concentre, vamos ver o que a Cigana te revela a respeito do que você deseja Se concentre, vamos ver qual a mensagem sairá para você, eu vou abrir um leque e vou tirar três cartas, carta de número 1, carta de número 2, eu tenho aqui duas cartas para o primeiro monte Duas cartas para o segundo e duas cartas para o terceiro, já tenho aqui três cartas A número 1, representado pela pedra branca A número 2, representado pela pedra rosa E por último, a número 3, pedra azul Escolha um monte, escolha um monte Vamos ver qual a mensagem sairá para você Pense em algo que você gostaria muito de saber e a Cigana do Ouro irá te revelar Número 1, número 2 e número 3 Escolha um monte Já escolheram? Vamos a leitura do primeiro monte Para você que escolheu a carta da pedra branca Vamos ver a mensagem Saiu a carta dos lírios e saiu a carta do trevo Aqui a resposta é positiva Lírios, carta maravilhosa, carta da alegria, carta da harmonia, carta da felicidade Acompanhada do trevo representa a felicidade completa Então com certeza é um super sim Responde como sim Responde que você vai conseguir aquilo que você deseja É uma carta positiva E você terá aquilo que você deseja Carta maravilhosa, respondendo como sim Agora vamos à leitura da carta de número 2 da pedra rosa Vamos ver a mensagem Saiu a carta da casa e saiu a carta da árvore Aqui a resposta também é positiva A carta é equilíbrio, a carta é felicidade, a carta é realização E responde também que você vai conseguir aquilo que você deseja Mas é preciso que você foque o seu objetivo nessa situação que você deseja É preciso que você tenha o equilíbrio necessário para que você venha ter a resposta que tanto você deseja E a árvore é uma carta de crescimento, é uma carta de prosperidade, é uma carta maravilhosa São duas cartas positivas, então respondem como sim Agora vamos para a última carta, a carta do terceiro monte Representado pela pedra azul Vamos ver a mensagem que sai aqui para você Saiu a carta da foice e saiu a carta dos caminhos Apesar da dificuldade, apesar de você estar encontrando dificuldade no seu caminho Tudo aquilo que você deseja está sendo cortado Eu vejo que os caminhos estão abertos para que você tenha realização Então eu vejo que essa carta supera essa aqui Então a resposta é positiva, responde como sim Meus queridos amigos do canal Estrela Mística Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, compartilhe Compartilhe em todas as redes sociais Ajude o nosso canal a crescer Um beijo meus queridos e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo